Fala rapaziada, beleza? Vamos fazer a revisão aqui do enxame número 1, tá? Eu vou mostrar para vocês tudo o que a gente tem que observar aqui, beleza? Florada já acabou, né? Essas melgueiras aqui, ah, mas florada acabou, por que elas estão aqui? Para as abelhas preservarem ela, beleza? É essa a finalidade. Agora eu vou analisar, ver como é que está a situação do enxame e ver quais medidas eu tenho que tomar aqui, tá? Tem que tomar cuidado ao abrir, pessoal. Às vezes pode ter cobra, pode ter escorpião. Então, é o que eu falei no vídeo anterior. Vou pôr uma sequência de vídeo, até mesmo para vocês verem uma ordem lógica. E, pessoal, aproveitando aqui, o ideal é mexer nos enxames ou na parte de trás ou em uma das laterais, tá? Nunca na frente, por que? Na frente é a linha de voo. Deixa eu matar esse formigueiro aqui. Mas esse aqui é formigueiro que ataca, que não ataca formiga, tá? Que não ataca abelha. Espera aí, gente. Tem formigueiro demais aqui. Porque a formigueiro lava-pé. Deixa eu limpar minha bota aqui. Essa formiga aqui é inofensiva para abelha, não é para a gente. Ela entra na bota aqui e sapeca a gente toda. Olha uma perereca aqui. Pessoal, eu vou usar aqui de suporte, embora eu não recomendo. Mas só porque o chão está molhado, então não é ideal, tá? Aqui eu não vou nem tirar. Vem cá, rato, para você ver. A finalidade é essa aqui, pessoal. As abelhas ficam andando entre uma belgueira e outra, fazendo a proteção, tá? Aqui já tem um número maior. Por isso, pessoal, tem que ter formão bruto, né? Você vai tirar um enxame que está propolisado, igual esse daqui, um quadro, né? Você está com formão ruim, ele amassa na hora. Aqui tem um pouquinho de mel ainda. Olha aqui para você ver. E agora, pessoal, eu não vou introduzir alimentação nesse enxame. Por quê? Porque tem um pouco de mel. Agora é o período de alimentação, de sobrevivência. O que que vem a ser isso, pessoal? É aquela alimentação onde o enxame vai se manter vivo. Eu não quero que ele cresça. Por quê? Quanto mais ele crescer nessa época... A Rafa está preocupada com o boi. Está com medo do boi? Não, estou com medo de elas atacarem o boi. Não, não ataca não. Quanto mais o enxame está maior, melhor, ou melhor, mais alimentação a gente gasta, tá? Então, por isso que a gente tem que ter esse olhar aí. Galera, só para vocês entenderem as boizinhas. Aqui, ó, mais mel. Mais mel. E ela se mantém aqui com esse mel, tá? Vocês podem ver que o favo se mantém, né, pessoal? O favo se mantém bonitinho, né? Vai chegar no período de treinada. Porque as abelhas vão, né, restaurar ele. E é isso. Eu vi o boi brigando, você viu? Ah, ele é lá em cima, lá. Mostra lá. Ah, vi. Lá no cupido. Lá lá. Lá em cima. Pessoal, agora eu vou tirar esse daqui. Por quê? Eu quero ver a situação do enxame de baixo. Lá no meio aqui. Por cima aqui. Olha só, esse formão aqui, ó. Por mais que ele pare de plástico aqui, o pessoal julga ele. Mas o que isso daqui aguenta de serviço não é brincadeira não. E por que eu estou falando isso? A gente precisa esse formão bruto para isso, ó. Ele não amassa, né? E aqui na minha região, pessoal, acaba que propoliza muito, né? Vou tirar junto aqui porque ele não vai sair. Propoliza muito. Então, se não for um trem bruto, ele não sustenta. Ó, do alto aqui, eu já vi pólen, né? Vou tirar um quadro do centro aqui. Por que eu busco ver nesse enxame aqui? Porque tem pelo menos um pouquinho de alimentação e um pouquinho de postura operculado, tá? Pra quê? Porque eu preciso que esse enxame se mantenha aqui, né? Em desenvolvimento, mas não em crescimento. O que é manter em desenvolvimento? É que ele está renovando sempre as suas abelhas. Eu não quero que ele cresça muito nessa época, tá? Eu estou achando ele bem grande. Eu também estou achando ele enorme pra essa época. Pois é. Mas sabe por que isso? Está bem populoso. Sabe por quê? Não. É genética, pessoal. Isso aqui é genético. Olha só, coisa boa. Muito, né? Aqui, pólen. Tem demais, pessoal. Esse pontinho amarelo aí, ó. Muito pólen. Muito bom. Eu estou com a cabecinha lá buscando néctar. Eu estou buscando mel. Aqui, a mesma coisa. Muito pólen. Muito pólen. Pura. Operculado. Então, isso aqui está um enxame. Olha aqui. Vou nem tirar mais, tá pessoal? Olha que coisa boa aqui. Muito operculado e muita abelha pra nascer. Conseguiu ver aqui nesse cantinho? Muito operculado e muita abelha pra nascer. Vocês podem ver que está um enxame com uma densidade populacional boa, né? E também está um enxame com um número bom de postura operculado. Talvez mais do que o ideal. Mas eu não me preocupo por quê. Por que isso daqui, pessoal, ele está assim não porque eu estou alimentando. Isso aqui tem néctar na natureza aí. Tem alguma flora aberta aí, não o suficiente pra produzir mel pra gente, mas o suficiente pra produzir a subsistência deles. Beleza? Aqui nesse enxame falta uma coisa pra fazer aí que eu vou fazer amanhã. Eu vou colocar um plástico mais duro furado, pessoal. Pra quê? Pra que esse enxame de baixo não se resfria, né? Então as abelhas vão passar nesse furinho pra manter esses dois fábricos, essas melguidas dicas intactas para a próxima florada. Beleza? Agora eu vou guardá-la. Eu vou deixar aqui ainda com essa tela excluidora, pessoal. Porque de certa forma a tela excluidora aqui, ela freia um pouquinho dessa questão de troca de temperatura na caixa aqui, tá? E olha aqui, pessoal. A Rafa estava preocupada aí. Ah, mas os bois vão atacar. Eu falei no outro vídeo. Olha ali. O boi sabe o limite dele, né? A criação sabe o limite dela. O animal sabe o limite dela aí. Então não fiquem com medo disso. Ah, vai atacar. Vai exterminar os bois. Não, não é assim não. Pode ficar tranquilo. Então aqui é a revisão. Vou anotar ali no meu bloco. O que eu tenho que fazer aqui? Nada. A não ser, né, colocar esse saco aqui. Mas eu vou analisar ainda. Por quê? O que a tela excluidora, ela tem esse papel aí. Beleza? Agora a gente vai para a revisão do enxame 2. Vamos lá? Próximo vídeo, hein? Fiquem ligados.